Sábado, chotes e jachados, de duras pontas, meu coração Pontas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Havia aquela fogueira que diz que estava a vida inteira, a eterna noite Sempre a primeira, festa do interior Havia aquela fogueira que diz que estava a vida inteira, a eterna noite Sempre a primeira, festa do interior Give it up for Niggie S. Carmen Miranda Niggie! Muito obrigada